Volte a cantar Volte a cantar Verso e refrão Haverá quem ouça Com o coração Lá num canto um instrumento Um caderno esquecido Notas, letras que pra hoje Não parecem ter sentido Vem à mente a lembrança De antigos tempos bons De mensagens de esperança Em amor e belos sons Mas como falar de paz Nessa terra tão estranha Quem proclama a justiça Afinal o que ganhar É preciso que se cante O que antes se cantou Porque o homem é o mesmo Na essência não mudou A voz firme e os acordes No final se imporou Pois quem canta a verdade Jamais cantará e vai Volte a cantar Para o mundo ouvir Canção que não se cante Não pode existir Volte a cantar Verso e refrão Haverá quem ouça Coração Vem à mente a lembrança De antigos tempos bons De antigos tempos bons De mensagens de esperança Em amor e belos sons Mas como falar de paz Nessa terra Nessa terra tão estranha No final se imporou No final se imporou Pois quem canta a verdade Jamais cantará e vai Volte a cantar Para o mundo ouvir Canção que não se cante Não pode existir Volte a cantar Verso e refrão Haverá quem ouça Com o coração Aleluia Senhor Aleluia Toda honra, toda glória Seja dada ao nosso Deus Volte a cantar